O grande escritor François Rabelais diz o seguinte, atenção, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vocês podem, devem e querem. Façam. Obrigado. Cuidado. Tem gente que diz que não tem tempo, quando você argumenta muito que você não tem tempo, é porque é o tempo que está começando a te ter. Ou seja, ele começa a te controlar. Vou dizer uma coisa que você sabe, eu sei. Tempo é uma questão de prioridade. Quando você está dizendo, eu não tenho tempo, você está dizendo, eu estou escolhendo isto por outra coisa. Quando eu digo para você, meu amigo, meu filho, meu irmão, não tenho tempo para encontrar com você, eu estou dizendo, eu estou escolhendo fazer outra coisa no lugar de encontrar com você. A questão é que uma parte de nós vive um cotidiano de fato, como você lembrou, turbinado. A gente precisa resistir um pouco a isso. Por exemplo, tem gente que não tem tempo de participar de churrasco, e a finalidade de um churrasco não é comer carne, porque comer carne você pode comer em qualquer lugar. A finalidade de um churrasco é se encontrar. O churrasco tem que ser demorado. Por que ele serve para demorar? Você põe uma costela lá em cima, durante oito horas ela vai ficar. A finalidade não é comer carne. Tem gente que chega em churrasco e já quer comer logo, dá vontade de matar. Se você quer comer, vai comer em casa. A finalidade do churrasco é você poder se encontrar demoradamente, conversar. Esse tipo de prática a gente tem que forçar. Forçar na família, forçar no trabalho, ter momentos de ócio, ter aquilo que se chama de qualidade de vida no trabalho, que é uma coisa especial, momentos de ócio criativo, como diria o Domênico de Maze, ou como digo eu, momentos de ócio recreativo. Quando você se dá também um tempo para cuidar de você, para caminhar, para ver lua junto, para poder ler um poema, ou ficar quieto, às vezes dentro de uma igreja, de um templo, apenas contemplando. Então, sempre de vez em quando precisa sair, você e eu, sair dessa vida em cardume. Essa vida em cardume, que parece que o cardume vai, você tem que ir junto, vai para lá, vai cá, porque isso estressa, precisa forçar-se a fazer. Por isso que existe um movimento, vocês sabem, na Itália, chamado Slow Food, contra o Fast Food, aquela ideia de você comer mais devagar, etc. Primeira coisa. Segunda, resistência à mudança tem dois aspectos. Tem um que é negativo, que é aquela resistência que quer ficar com o arcaico. E tem aquela resistência que é daquele que quer preservar a tradição. Por exemplo, tem gente que resiste ao corte de algumas árvores em alguns lugares dentro da cidade. Essa resistência é positiva, porque ela não quer admitir algo que é importante que fique como estava. Mas tem uma outra resistência, que é a resistência à mudança, ao progresso, à alteração. Essa é negativa. A gente que lida com processos de mudança, precisa muito cuidado com uma coisa. O Hegel, grande filósofo alemão, do século XVIII, dizia, Quem exagera o argumento, prejudica a causa. Repito, quem exagera o argumento, prejudica a causa. Muitas vezes a gente que dirige o processo de mudança, assusta o outro. Assusta aquele que precisa mudar. Porque a gente chega com muito peso em cima, e aí ele resiste, menos porque compreendeu, e mais por medo daquilo que está vendo, porque ele não entendeu direito ainda o que é. Então, a tua questão, ela é bastante pertinente. Agora, existe uma resistência, como eu disse, que é positiva. Que é aquela de impedir desastres. Você ou eu, provavelmente, como quase todo mundo aqui, eu acho que todos, resistimos à patifaria na política, nós resistimos à ideia da quebra da democracia, nós resistimos à ideia do desperdício do recurso público. Isso é uma forma de resistência positiva. Se você já bateram o palmo antes, não precisa bater de novo. Passo para o Fernando. Obrigado, professor. Como vocês viram, ele não precisa de moderador algum. Bom, pessoal, eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Cortella por ter vindo pela excelente palestra. Muito obrigado.